E aí galera, beleza? Bem vindo ao canal e bom galera, hoje aqui pra mais um vídeo da nossa série roubo ao banco Esse é o segundo episódio e bom, eu estava aqui tomando um cafezinho aqui ó, nessa conveniência aqui desse posto né E bom, como prometido pra vocês, eu falei que ia trazer carro BR no segundo vídeo mano Então, olha o carro que nós temos hoje aqui mano, pra nós meter o roubo mano, Fusion, Titânio mano É mano, o bagulho é louco hein fi, e o banco mano, é logo ali na frente, já vamos indo pra lá mano, pra nós passar a visão lá fi E nós tem que chegar como? É já metendo o roubo mesmo Ó, por dentro tá chico o carro mano, zica, vamos chegar de boa mano, vamos chegar de boa, já vamos chegar puxando o cavalinho de pau assim ó Tá ligado mano, que o bagulho é como? Vai ter que chegar metendo o assalto mesmo fi, é chegar assim ó, ó, ó Aqui ó, pega a arma já ó, aí você vem aqui ó, aperta a U assim ó, já era mano, já era fi ó Cadê as câmeras aqui, aqui? Aqui não tem câmera, é só aqui dentro que tem câmera? Então, então, já quebra lá, só deite a zona Já quebrou ali, quebra aquela, aquela Vambora, vambora tiozão, vambora, vambora mano Que o serviço tem que ser rápido mano, vambora, vambora, vambora Vambora tiazinha, vambora tiazinha, sai daí, sai daí, vambora, vambora Vambora, abre lá, abre lá o bagulho, vambora, vambora, vambora Vai tiazona, vambora Tá de brincadeira, não tem ninguém brincando aqui, vambora tia Caraca hein mano Tia bonita hein velho, vai, 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 abre, abre Que demora pra abrir isso daqui mano, acho que nós estamos de brincadeira Vamos, vamos tia, vambora Ah Tá de brincadeira mesmo mano Vamos furar aqui ó Vambora, vambora mano, vamos furar ligeiro o negócio aqui mano Nós furando aqui, nós pega o dinheiro e como? Dá-lhe fuga da polícia manito Pega o dinheiro, pega o dinheiro, pega o dinheiro e vai Pega o dinheiro e vaza mano Vambora, vambora, vambora Franklin Cadê a arma na mão Franklin? Falou tiazona Fazer isso daqui mesmo mano Vambora, 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 vambora que a gente tem que meter fuga mano Eita mano Tem uns homens atirando em nós aí, vambora, vambora Franklin Acelera fi, acelera que é agora mano Vambora, vambora Vambora que a gente tem que acelerar mesmo hein velho Ó, já quebra pro meio do mato aqui ó Que vai tio Só vai mano Tem dois helicópteros atrás de nós mano Mano, mas nós não tem, aqui não tem, aqui não tem moleza não mano Então vamos fugir da polícia mano Sai, 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 sai Vambora, vambora mano Vamos fugir, vamos fugir mano Desvia, desvia mano Tem que desviar dos caras mano Os caras atacou, me empesa hein tio Em peso mano Tomba não fia, tomba não mano Eita mano, olha o tiozão aqui mano Vai, 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 sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Vambora, vambora, vambora mano Vambora Eita Como é que eu tô me metendo com o carro mano Nossa velho Esse carro aqui com a porta fácil hein mano Peraí, peraí, peraí Eu vou dar um presentinho pros caras Não adianta querer correr não mano Caraca, ele desviou mano Agora não tem Falou pra esses babaca aqui mano Pra esses helicópteros Mano, ele tá desviando velho Caraca fi Agora não, agora Ah mentira mano Vambora, vambora, vambora Que o tio tá pegando Vai, vai, vai Acelera, acelera mano Os caras subindo de a pé mano Que loucura Mas que loucura tiozão Nossa mano Isso aqui é muita loucura mano Já desce pra cá ó fião Já desce pra cá Desce embrasado Só mantém o carro Eita Eita porra Ah Desvira, desvira tio Boa, boa, boa Vai, 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 vai Só vai, só vai Só vai Corta aqui ó Sai de aviatu Vambora, vambora Sobe, sobe, sobe Desce, desce, desce Caraca mano É louco fugir dos caras hein mano Eita Vambora, vambora mano Vambora que dá pra fugir mano Vambora Vambora que dá pra fugir mano Caraca mano Eita mano Sai, 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 sai Sai, sai Dibla, só Dibla Só Dibla fião Só Dibla Só Dibla e vai Caraca, barreira policial Ah, não vai subir mano Que merda hein véi Ah, o carro não vai subir mano Vambora, já que ele não subiu Nós desce fião Ah moleque Já que ele não subiu Nós desce mano Se não sobe Nós faz o que? Nós desce mano Quero ver pegar nós agora tio Quero ver pegar nós agora mano Vem polícia Vem Vem polícia Sai daí, sai daí tiozão Sai, sai, sai tiozão Olha aí, olha Vamos ver se nós despistemos aqui agora Vambora Tem que ver se nós despistemos agora hein mano Ai viado helicóptero Ah não mano Ai eu caguei mano Tava despistando mano Agora já era fi Agora pra mim despistar de novo helicóptero não vai ser fácil Ainda mais viatura vindo atrás de mim Nossa mano, só vai fião Ah mano, helicóptero tá atrás de mim mano 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 esse carro aqui não tem força pra nada Vai fião Caraca mano É muito helicóptero mano Vou tentar Só subir aqui Eu vou tentar estourar eles mano Vou parar não mano Vou parar não Agora eu vou parar Ah mano, eu errei Vai vai agora, 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 agora Minha chance de fugir é agora Desce aqui não mano, desce aqui não Eita, o helicóptero aqui já me achou Que merda hein velho Que merda hein mano Deu ruim pra nós mano Só desce fi, só vai Desce aqui mesmo Eita 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 Conseguimos, conseguimos Eita, aqui é sem saída mano Nossa Até que eu fui me meter mano Será que o carro vai passar aqui mano? Passa, passa, passa Se ele passou, nós vai Se ele passou, nós vai filho Se ele passou, nós vai Nós não tem erro não mano Nós é fuga tio Ah moleque doido Vambora mano Vambora que nós temos tudo pra fugir mano Dois helicópteros aplicando mano Mas eles já vão parar de aplicar já mano Já vou fazer um negocinho com eles aqui ó É aqui mesmo, agora Ai mano Tiozão, tá tirando mano Tirando velho Toma essa daí também tio Vambora, vamos ficar aqui ó Só desce Vamos descer que é melhor Ah, o outro helicóptero ali já achou nóis mano Que merda velho Os caras já acharam nóis mano De novo mano Os caras acharam nóis velho Caraca velho Ué, é complicado fugir hein mano Eita, rodou o carro Cadê tiozão Caraca mano Não vamos conseguir dar fuga não mano Caraca mano Eu ainda tô aqui dando fuga Tô aqui ainda dando fuga Da polícia mano Caraca velho O bagulho tá como Tá complicado hein mano Deixa eu pegar pra cá Vou pegar pra cá mano Saí lá daquela parte da rodovia mano Vim mais pro interiorzão aqui mano Eu vou entrar aqui ó Você foda mano Eu vou entrar aqui mano Vou pegar aqui E vou ficar mucado aqui mano Eu consegui despistar três estrelas mano Mas ainda ficou com uma velho Não sei porquê mano Vou ter que ficar Ah, sei lá no que eu vou ficar mano Deixa eu ver se eu vou Eu vou ficar aqui assim mano Ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver se eu consigo dar fuga mano Caraca mano Ó, é sofrido mano Aí ó Conseguimos mano Aí sim hein velho Caraca mano Tive que anoitecer Ó o trem passando ali mano Que da hora mano Então vamos finalizar o vídeo Atrás do trem mano Vambora Ah moleque Mas então é isso daí galera Espero que você gostou Se você gostou Deixa o like mano Se você não é inscrito no canal Ainda inscreva-se Pra não perder nada E é nóis Valeu e fui Tchau 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 Tchau